3, 2, 1, GO! Estava à espera do taunt inicial, mas pelos vistos não. Ok, começa bem para o Big Lord. Típico SD Assaner. Ok, está bem dito. Não tem um delay pequeno. A pressão é alta! Ah, L-timing. Não tem um delay pequeno. Big Lord per cent. Mas lá fica, não consegue atingir. The Neutral! Tuve dois jogadores em força. Olha, pronto! O que não vim guarda-te a dar para exter. Ah, não consegue apanhar um acerto. Não tem um delay pequeno. Agora o AWF é que no último torneio, no último torneio. Estou em quarto rodando. Acho que foi. Estava já muito bem. Acho que sim, acho que sim. Agora a questão é se vai conseguir repetir a mesma proeza. Essa vez já. Essa vez já é melhor depois. Essa vez já é melhor depois. O que é que chama quando o gajo entra na leds? Led start. Oh! Mais um, mais um! Não! Opa, o chão! Ué, isso aqui está intenso. Big Lord está com um sorrisinho na cara. Caralho! Vamos recuperar o jogo. O senhor apanhou o dropshel do Lavin. E a alma do. Os seus livros todos. Sim. Oh, brincadeiras! Olha! Agora da strike. Ah, era por pouco aqui. Uhum. Uhum. O pobre do Foxy chefe está muito bom. Aperto, aperto. Ah, se não esquece mais um. O Big Lord é que me quer mover. Está aqui já com 150. Aproveitar a raid. E o Magda, já está. Já está. O potencial da raid já ser demonstrado aqui. Esse side B. Estão a viver nesta altura. Estão a fazer em 20 segundos depois. Estão a perder. Estão a perder. Será a Nitu, a Gijit. Eu nem sei o que dizer sobre esta match. É. Já não me vejo Mega Man, e Nitu é um bocado estranho. Nitu é uma personagem que consegue... Oh, vou ser chata, vou entrar bastante. Ali. Mas depois também é LF no Tudor. O Nitu é um... 46% o backthrow do Mega Man já foi decente. Não sei, não sei. E o backthrow do Mega Man nem sequer é grande coisa. Oh, Grand Spice! Tive e guarda-me para o seu potencial. Não está por lá, não. Se eu roubo a Pirates, é que fizeram um bom tudo exatamente. Vou gostar. A sandbagging desse e paz. Oh... Não entendo a troca. Claro. Mega Man. Se eu desejo o Mega Man. Não entendo a troca. Oh, a Spice! É verdade. Eu cometo uma strike. E guarda no ultimo torneio, teve uma má percepção. Deve ter ficado treinado bastante em campo. Mas eu fui só um maldito. Estive a treinar Nitu contra a Borsa da Lava. É verdade! Estimado muito tempo. Por Dr. 外 precisa de 16 km. Já está mas crucialada! Dê-a! Não entendo o maiorékictivo de遊ibir! Vou cercando todo o menor negócio lá! E esse outro terceiro SPAC? Tenha pena com o AP. Se eu pensar com o AP e conseguir desenhar. Aqui está o nível do Big Lord. Ah, já está. 2G de stock. Vou tirar o switch para...